Olá pessoal, vocês que estão chegando agora aqui no canal, nós somos do campo, moramos na roça e mostramos o nosso dia, nossas plantas para vocês aqui. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da pitaia, mas antes disso, você que não é inscrito, se inscreva para receber as notificações. Essa é uma outra florada desta bela fruta do dragão, pitaia. Acho muito linda essas flores. Essa pitaia aqui é da branca. Tem pessoas que dizem que ela é difícil de ser cultivada. Pelo que eu vejo as minhas aqui, elas são fáceis, não exige muita coisa não, nem adubação. Eu adubo um pouco, coloco no solo, adubo de solo, de cobertura. Mas elas são cactos, né? Cactos são resistentes. Um outro pé nessa árvore, já tenho algumas frutas e as flores que não abriu, que todos os dias abrem flores. Outro pé. Vamos fazer a muda da pitaia. Se você pegar uma parte dessa grandona aqui, olha, para plantar, olha que tamanho. Ela vai produzir muito rápido. Então é conveniente que você pegue uma muda bem grande. Olha que maravilhosa. Tendo um problema aqui com as parreiras. Você coloca uma madeira bem forte, tratada, porque senão ela vai cair. E esse pé aqui foi o que a gente levantou. Olha o que fizemos aqui. Colocamos essa madeira, levantamos catália. Tem um vídeo aí, a gente levantando ela. Vou deixar postado junto aqui na descrição. Essas aqui são das pitaias branca por dentro. Essa é da vermelha. Está vendo como que a madeira é velha? A gente precisa trocar, senão ela vai cair. A gente coloca um pneu em cima, ou se você não dá certo ter o pneu, pode pôr uma madeira, uma cruzeta em cima. Nós não temos necessidade de ficar polenizando, porque tem muitas abelhas polenizadoras aqui, que são aquelas pretonas. Ela se chama mamangava. Eu conheço como esse nome. Eu acredito que seja, sim, esse nome. A produção das pitaias são de dezembro a fevereiro, na média aí. Deixa eu mostrar essa outra aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem e não esqueçam de deixar o like e também se inscrever no canal. Um beijo e tchau!